Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Tô aqui, meu brother, começando mais um Diário do Guerreiro e let's embora! Começando o Diarião do... Diarião? Diarão? Diarão? Começando o Diário do Guerreiro Firme e forte, galera, como é que vocês estão? O pessoal tá assim, pô, o Johnny sumiu, não sumi, mano, final de semana eu tava com o meu filho Eu tenho que começar a usar uma função chamada Programar Vídeo, né, que fica legal E como é que tá o nosso Guerreirão? Como é que tá o Guerreirão, Johnny? Bom, daqui a pouco vai virar o Códex, né? E tem muita coisa acontecendo no DNA 42 A guerra continua, né? Vocês já sabem disso A resistência, a revolução continua E, cara, eu vou botar o set de vigor E olha que delícia, cara 150, 360 Olha que daqui a pouco eu já posso me candidatar Vou mandar cartinha lá pra ver se eu consigo entrar Na DTM lá, né? A brincadeira Quem acompanha o canal sabe que isso é uma brincadeira Bom Aqui no servidor agora a galera tá usando a tática tibiana De não deixar a galera opar, né? Agora os caras tão nervosos mesmo, velho Vai pro pico é 15 e tal A galera Os nervos estão à flor da pele Mas a gente continua opando Continua fazendo tudo que a gente tem direito E vamos continuar fazendo até onde der, né? Vamos continuar fazendo Inclusive já tá quase pegando aí o level 99 Eu vou dar uma ruxadona semana em praça E vamos ver o que dá, né? Tem muita coisa pra fazer Tem uns picos também que eu tô fazendo Algumas habilidades aí Transcedero Transcenderam Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês, ó Uma, duas, três, velho Isso tá pegado, cara Isso tá pegado pra caramba Cara Livro de Livro de Uti nem cai, mano Olha que loucura E a Uti já tá dando Uma pancada boa, viu, cara? Já tá dando uma pancada boa Imagina quando Quando conseguir upar mais ela, né? Aí vai ficar uma loucura Tem algum negocinho aqui pra fazer Tá, tá, mas vai Esse vídeo, galera É mais pra dar um oi pra vocês mesmo, né? E falar, ó Tô lá no Rei dos Coins Vou fazer um jabazão maneiro pro Rei dos Coins E vou dar uma lida no Emix também, tá? Eu tenho que pegar um pouquinho aqui de Tenho que pegar um pouquinho de De cartão aqui Pra pegar bilhete de praça, né, velho Afinal de contas, zerou os bilhetes de praça da semana Fica ligado também, galera Porque, deixa eu ver se é amanhã Amanhã já, hein Ah, é Amanhã Já zera As missões, né? E é dia De quem compra passe Comprar passe novamente Então, tá, né Gastando uma grana E já separa a graninha do teu passe Vamos dar uma olhada aqui no Emix O pessoal me pergunta muito do Emix, né? Depois daquela entrada de 1,60 O pessoal ficou doido Ficou jojo, mano Ficou muito jojo Ó, vamos ver aqui Nosso Emixão Deixa eu abrir aqui Cara, o Emix, ele tá Cara, que subida linda, né, cara? Que subida linda Bom, eu fiz uma projeção Ele já bateu essa projeção Já estourou essa projeção, inclusive Ele entrou numa tendência de alta Né? Fez um recuo aqui Se a gente traçar a linha aqui Vai dar direitinho, quer ver? Ele bate na linha, ó Pega daqui Pega daqui, ó Pega daqui Eita, peraí, 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 peraí Peraí isso aqui, meu amor Aqui, ó A gente der uma estudada aqui no Emix Ó, pega aqui subindo, ó Que legal, que legal, ó Vendo? Pega esquerda subindo Ele tá, cara Enquanto ele tiver Enquanto o Emix estiver Pro lado de cá da linha Né? Acima da linha Mano, é alta, tá? Quando ele ultrapassar essa linha Ele vai fazer uma correção Beleza? Qual que é o próximo ponto do Emix? Isso aqui é uma resistência muito forte, tá? Muito forte Se ele continuar do jeito que tá aqui Ele pode chegar Novamente aos 6 dólares Novamente aos 6 dólares Então espera mais um dia e tal Pra ver Eu não compraria o Emix agora Eu seguraria um pouco Apesar dele tá muito forte Ele ainda pode dar umas duas pernadas Pra cima ainda, tá? Ele pode até ultrapassar esses 6 dólares Mas aí é É É muita especulação Tem que ver mesmo Esperar mais um pouquinho pra Ele tá dando muito sinal de força, cara Tá dando muito sinal de força Aqui é normal ele voltar Porque é uma resistência Bem forte mesmo Então é É natural 4 e 42 O Emix agora A gente fez aquela entrada No 1 e 60, né? Fizemos aquela entrada No 1 e 60 Tá forte o Emix pra cima, tá pessoal? Por que que tá forte pra cima? Tem muito jogo É Usando o Emix Então independente do sucesso Do Mir Tem muito jogo Usando o Emix Tem o Mir M Que tá sendo aí Um vídeo Que eles tão colocando direto Um jogo Que a galera tá Botando uma fé também Muita coisa entrando com o Emix Você pega hoje Sua carteira de Emix Da WeMade E você vê um monte De jogo lá Que tá usando o Emix Como moeda Então faz o Emix Ficar forte Independente de Mir 4 Ou não Meus brothers Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui Deixa o like Pra eu saber Que você viu até aqui Fala pra mim no comentário Como é que vocês estão O que vocês acharam desse vídeo Tá precisando de alguma coisa Fala que a gente ajuda Beleza? Lembrando Pra entrar em contato comigo Tá aí o e-mail E lives na twitch.tv Barra live do Johnny Eu vou ficando por aqui Valeu Falou